Você precisa imaginar um modelo como esse na sua vitrine. Aí você vai comprar aqui no braço por R$38,00. R$38,00. E vai colocar na sua loja, gente. Esse aqui, R$65,00 longo. É Duna esse. Olha o tecido desse de R$35,00. Olha isso, gente. É um viscolinho. Olha que detalhe bonito, gente. Esse aqui, R$65,00. Eu vou falar mais, hein? Eu vou mostrar mais produtos aqui. São um espetáculo, gente. Olha isso. Esse é R$60,00. Esse é R$40,00. O verde R$35,00. Esse aqui é o mesmo modelo que eu mostrei ali no xadrez? É no plus. Ele tá por R$40,00. R$40,00. Esse aqui no Duna, quanto? R$38,00. R$38,00. Gente, que loja fantástica, hein? Quem pediu um poá também? No curto, ó. Mesmo modelo que aquele. R$38,00. Eu vou mostrar mais. Ciganinha quanto? Ciganinha R$30,00. O longo tá no tamanho grande aqui. R$65,00? R$65,00, gente. Muito bom. Eu achei essa loja fantástica. Eles têm banca na rua e também no shopping. No shopping, é, ó, gente. Corredor A, Box 03. Amo Alice. Tá aqui a rede social deles. Vou mostrar mais, que eu vou mostrar vindo da rua. E vou perguntar. Quantas peças pra entregar? 10 peças, excursão, correio, transportadora. E agora eu vou afastar um pouquinho pra ir na rua. E vou mostrar como é que chega da rua, hein, gente? João Teodoro 1365. O primeiro corredor é o A. Esse aqui. Você vai entrar. Tem essa primeira loja aqui de moda balada. A segunda já chegou. É a malice. Olha o braço, como é que tá. Eu tô aqui em frente ao Telshop pra mostrar as novidades. Sempre tem novidade chegando, né? Afinal de contas, muda estação, outono e inverno. A gente vem mostrar, fazer aquele giro pra vocês. Vamos ver aqui, hein? Essa daqui é a Martex Underline Moda Gringa. Tá ali, ó. Eles têm peças aqui de R$25,00, de R$15,00. Ó, canelado. Muito bom, hein, gente? Tô circulando mais. Oi, tudo bem? Aqui tem a Amo Alice. Já mostrei essa loja aqui também. Só um destaque eu vou dar nessa loja. Ó, R$38,00 esse aqui. Tem esse modelo aqui no Plus ali, ó. É R$40,00. Fora as outras peças, né? Aqui tem a MD. MD Mulher Underline Divina. MD Underline Mulher Divina. Aqui tem peças incríveis. Olha, gente. Sensacional, hein? Tô mostrando alguns modelos. Olha esse cinto. Que espetáculo, gente. Muito bom. Tecidos diferenciados. Muito bom. Tá aqui. Corredor A e B que eu tô circulando. Aí tem moda balada também, gente. A moda balada tem vários modelos. Eu tô mostrando aqui, ó. É veludo com brilho. Olha, esse é tule. Esse aqui, olha só. Olha o material aqui, gente. Diferente, hein? Ribana. Tem aqui. Se eu falar pra vocês que aquele ali tá na promoção, ó. R$10,00 daquele cropped com brilho. R$10,00. E esse aqui é quanto? R$15,00? R$15,00. R$15,00. Gente, eu achei um espetáculo, hein? Tá aqui, ó. Diana Modas, underline modas.br As telefones aqui também. Vou circular. Obrigado, meu amigo. Até mais. Vou circulando mais. Jeans aqui, ó. Tem pra você o shortinho no atacado a partir de R$29,99. Tem o 3 por 100. Tem tamanho grande. Essa loja eu já gravei. Tem jeans. Jeans diferenciados. Eu gravei que eles são fábricas, gente. Tem calças aqui, desde o plus até a skinny, wide leg. Todas aqui, gente. E é aqui, ó. O contatinho tá aqui, pimenta rosa. Cadê o infantil, Fernando? Tá aqui no terra também. Olha isso. Ó. Essa aqui é a lãzinha que eu tô vendo aqui. Muito bom. Ó. Que tecido que é esse aqui? Qual o nome desse tecido? Ana Ruga. Ana Ruga mesmo? Ah, mas ele tá na lateral. Geralmente põe de pé. Na lateral ficou todo diferente, hein, gente? Muito bom, hein? Olha o Ana Ruga, o conjuntinho. Muito bom. O infantil tá aqui. Vou pegar o cartãozinho. Aqui na tela tem, né? Aqui em cima tem, né? Aqui em cima tem. Eu vou mostrar aqui. Tá aqui, ó. Esse é o telefone. Modas Paola Kids. Anderleire Kids. Obrigado, viu? É. Tem Provis Moda aqui? Olha, gente. Tá bem. Tem aqui. Olha essa saia. Que espetáculo. Muito bom, hein? Muito bom. Olha mais saias aqui. No Corino. Quem pediu saia no Corino, tá tudo aqui. Eu vou mostrar o contatinho. Cadê a minha amiga? Não tá aqui hoje? Ela deu uma saia. Ela deu uma saia. Ah, mas fala. Fala que o Fernando mandou um abraço pra ela. Vou deixar aqui o nome e o telefone. Agora era de mostrar semi-joias folhados de um fabricante que tem peças muito baratas. Você pode fazer aqui uma composição e comprar as peças, gente. E montar aí o seu kit. Pode montar o seu kit aí. Tudo bem? Olha aqui, gente. Muito bom, hein? Ah, toda semana chega a novidade aqui, gente. New Millennium. Aí você monta o seu kit. Vai receber na sua cidade. Eu sei que você vai gostar. Tem muita gente que já compra aqui, inclusive. Sabe que é bom, que é bacana, que é barato. E dá pra ganhar dinheiro revendendo. Se você já revende, agora é hora de você conhecer um fornecedor que tem qualidade, hein, gente? Tá aqui o contatinho na tela, gente. Tira o print. Olha aqui, gente. Essa moda infantil tá muito bonita, muito bacana. Olha quanta coisa tem. Vou deixar o telefone aqui. A rede social tá aqui também, gente. Moda cristã evangélica. Moda praia. Essas bolsas personalizadas. Onde estão? Onde estão? No corredor D e C. Essa é a ideia. Tranquilo. Veio da rua, entrou, já encontrou. Vou mostrar aqui a CatBit. Você pode colocar o seu nome. Olha aí. Tá aqui seu nome. Fernando, mas demora pra fazer? Como é que é? Eu queria fazer da minha loja, deixar ali. Eu queria fazer pras clientes. Não, gente. Eles fazem aqui. Computador aqui, a máquina ali, os acessórios todos ali. E aí entrega rapidinho, né? Envia também? 15 minutos. 15? 15 minutinhos. 15 minutinhos? Gente, dá pra vir pro Brás e pede. A hora que voltar tá pronto, né? Tá vendo? Alô, Andréia. Manda fazer o seu, hein? Tá vendo só? Muito bacana. Vou deixar aqui o contatinho. CatBit. Tá aqui também. Muito bom. Achei um espetáculo, hein? E a moda cristã, evangélica, a moda modesta, que tá aqui. Vou mostrar alguns modelos. Aqui, olha só. Aqui está. Vamos na imagem aberta? Vamos. Andando bem devagarinho pra mostrar pra vocês. Fernando, cadê o preço? Eu não posso mostrar o preço porque eu tô fazendo um giro pelo shopping. É rápido. Mas eu vou deixar o contato. E eles vão mandar o preço pra vocês aqui, hein, gente? Olha que loja bonita, hein? E o atendimento que é sensacional. Tá aqui. Dan Jeske. Tá aqui o contatinho, gente. Muito bom, hein? Cadê o Plus Size, Fernando? Cadê o Plus Size? Tá aqui, gente. Tá aqui o Plus Size. Vou vir da porta pra mostrar pra vocês. Aqui o Plus Size. Da bela Zanderline, moda Zanderline. Tá aqui. E vou andando. Vou andando, vou mostrando. Ah, eu queria o shotinho, tem? Eu queria o lacar os pantalona. Olha só, kimono. Eu queria a blusinha. Eu queria tudo. Olha, tá tudo aqui, gente. E eles entregam, hein? Eles entregam. Belas Underline Modas. Tem link lá pro catálogo. Muita gente passando aqui na loja. Se você é lojista do Brás e quiser, olha só. Essa é a João Teodoro. Você pode colocar a sua loja aqui. O Tel. O Tel está abrindo duas da manhã. Duas da madrugada. E tem muitos fornecedores, até amigos meus aqui, que estão abrindo de madrugada aqui. Tem banca na rua e abre aqui também. Ou seja, deixa aqui tudo estocado e vem buscar, vem repor, porque a banca na rua é pequena. Então, meu amigo lojista da madrugada, venha conversar com eles pra colocar aqui o seu box também, hein? Eu vou circular mais. Olha aqui, ó. Aqui é a RM Espaço da Moda. Olha só. Aqui. Muito bom, hein? Olha aí, tem peça de R$ 65,00. Estou vendo aqui. Aqui também. Olha só que tecidos lindos.